E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola Uma receita fácil, barata e muito gostosa Vale a pena conferir Bora pro vídeo? Sobe, sobe rapaziada, MC pega a pessoa do bagulho, manda ali que ir pra nós Gravando o rex depois da batalha, isso mesmo, é no ritmo MC quer vir, te aguardo o ano, DJ Glennet, só no canal dele Olha o cara desse calor, o bravo DJ Glennet 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 E eu tô folgando de jaguardo um ano E o cartão black é no balenciaga Manda 50 mil de puta dar mais cara E de axixi só foi placa Obrigado meu Deus por me dar o dom Me dá força de vontade pra vencer Na vida, já vem de droga no jota na esquina Do meu passado eu tô curado E essa porra de tráfico que eu não quero mais Lembrei do choro da minha rainha Lágrimas hoje de felicidade Porque o tempo não anda pra trás Filho não dá desgosto pra mãe Que eu acordo cedo é pra provar que o errado não se faz Então vai no corre do seu sonho Que eu tenho certeza que você vai dar um acaso Seu padre é casa, carro e uma massa gigante lá no Aruan Novo, milanário, tempo com o descanso do que pela fã Pena, empresário, fica por nenhum, dá pra ir também afetar Escuta, enche só, que a vi foi mais uma pix pra me agradar Yeah, vivi e aprendi a vender droga, troquei vindo música Então vai uma mala de hit pra te incomodar Ah, não vem pegar na minha mão e veja nem de luva Demorou mais a minha hora, teve que chegar Yeah, vivi e aprendi a vender droga, troquei vindo música Então vai uma mala de hit pra te incomodar Ah, não vem pegar na minha mão e veja nem de luva Demorou mais a minha hora, teve que chegar E o cartão black é no Balenciaga Manda cinquenta mil de puta dá mais cara E de AXX só foi placa, placa Obrigado meu Deus por me dar o dom Me dá força de vontade pra vencer na vida Já vem de droga no J na esquina Diga porque ele ainda tem que morrer E eu tô folgando de Jaguá do Antônio E o cartão black é no Balenciaga Manda cinquenta mil de puta dá mais cara E de AXX só foi placa, placa Obrigado meu Deus por me dar o dom Me dá força de vontade pra vencer na vida Já vem de droga no J na esquina Diga porque ele ainda tem que morrer Diga porque ele ainda tem que morrer Rapaziada pega o som do bagulho Muito foda esse som Tá maluco, mal somzão Te falo mano ele fez vários sons Vários sons bravos Esse mano vai ser lenda sempre Puta que pariu, muito foda Porra precisava escutar esse som aí Só versão de cria, só pontilada em sagalho Só papo real, tá ligado? Papo de melhoria, muito foda pô Instrumental é bolado, o som é muito foda Não tem clipe, tá ligado? É tipo, não sei Com a imagem parada Mas o bagulho ficou muito foda esse som Caralho, pesado Saia louco, descanso em paz Tu me respeita, isso aqui é muito foda Rapaziada, vejam o som Vejo o que vocês acharam Tamo tudo misturado Fazendo desinar criança Comendo o bagulho top A norma, cabaleta, que ele react E a norma, troll E aí